Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servir ACX Galera, e hoje vou te mostrar como fazer o pagamento dos seus boletos de consumo Utilizando o cartão de crédito Pão de Açúcar do Itaú Através da carteira digital PicPay, tá galera? Então se você já gostou do assunto, se você tem interesse em ver como pagar esse boleto E ainda parcelado, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades Lembrando que você não paga nada para se inscrever nesse canal Bom pessoal, antes de começarmos, quero deixar aqui na descrição desse vídeo Alguns links para abertura de contas, mais cartão de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação Então se você tem interesse em estar abrindo uma nova conta Após esse vídeo, vá aqui na descrição e veja qual o melhor que se encaixa para você Vou deixar também o link disponível para solicitar o cartão Pão de Açúcar do Itaú E ainda vou deixar o link para você abrir sua conta no PicPay de forma facilitada E agora vamos fazer o pagamento desse boleto Como eu falei anteriormente, galera, se inscreva aí no canal Deixa muito like nesse vídeo se for útil para você E confira agora todo o passo a passo Primeiramente eu quero falar para vocês que o valor do meu boleto aqui é disponível para pagamento Galera, está em torno de R$238,43 Não sei se dá para ver direitinho aí Beleza pessoal, então após você estiver logado aí na sua conta do PicPay Você vai vir na opção pagar boleto Aqui na próxima tela você vai aproximar o seu código de barras Ou copiar o número do boleto se estiver disponível Nesse exemplo, irei utilizar o leitor do código de barras para fazer a leitura do código Beleza Beleza pessoal, tranquilo, super rápido aqui a leitura desse boleto Aqui eu vou colocar a descrição Conta de luz Vou vir aqui na opção próximo E aqui na próxima tela pessoal, ele já te fala aí de onde é o boleto Ele te dá já o valor total, que é R$238,43 E aqui galera, você paga uma taxa de conveniência No meu caso aqui R$11,90 Que é de acordo com o boleto que você vai pagar Aqui acima eu tenho a opção parcelamento E lembrando tá galera, que você pode parcelar o seu boleto em até 12 vezes Outro detalhe bem interessante é que quanto mais parcelas você coloca, mais juros vai ter Aqui nesse exemplo pessoal, eu vou colocar apenas em 4 vezes Vai ficar 4 parcelas de R$69,76 Aqui na forma de pagamento já está selecionado o cartão que eu quero Mas se você tiver dúvida, você pode clicar galera aí Em cima do cartão E vai abrir para vocês os cartões cadastrados E você pode estar selecionando qual cartão que você quer utilizar Para fazer essa transação E após confirmar aí todo o procedimento A questão das parcelas, o cartão Você pode vir na opção pagar Pagar, tá galera? Não vou clicar aqui, não vou estar pagando no momento Quis apenas mostrar para vocês como fazer o pagamento Mas não vou estar finalizando, ok? E resumindo, após você pagar aqui Aí vai ser gerado o comprovante E você pode salvar e compartilhar com alguém, tá bom? Então esse é basicamente o vídeo de hoje Muito simples e fácil fazer o pagamento dos seus boletos de consumo Utilizando o seu cartão de crédito Pão de Açúcar do Itaú Através da carteira digital PicPay, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu like, tá? Se inscreve em nosso canal É tudo totalmente gratuito E se você ainda não tem conta no PicPay E nem o cartão de crédito Pão de Açúcar Vou deixar os links na descrição Para você solicitar de forma simples e facilitada Tá bom galera? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Que assim que possível estarei respondendo cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo Valeu! Música